olá amigos mais uma vez aqui gente a nossa nossa brincadeirinha aqui brincando de agricultor mais uma vez e hoje gente terminei de plantar esses caras que terminei não porque faltou algumas muda mas aquele esquema que eu mostrei pra vocês terminando de fazer esse outro lado terminando aquilo ali também é alguns amigos perguntando pra mim Reinaldo o que você põe no seu material no que você põe para do baixo hospital e cresce rápido e tal muitos amigos falando assim comigo gente nada especial a não ser muito carinho e amor né então gente eu como eu falo sempre aqui no nosso canal é minha adubação gente é sempre com esterco bovino é às vezes eu uso casca de ovos o que eu consigo na gente casca de ovos trituro coloca no meio é estou usando o churume também agora para irrigar o churume diluído cada um litro cada um litro de churume 10 litros de água e gente isso aqui ó agora eu passei a usar está vendo esse negócio preto aí ó ali o sol já bateu e deu uma secada mas é isso aí isso aí é o húmus de minhoca então eu coloquei aqui nesse espaço aqui eu coloquei cerca de 20 litros de húmus de minhoca é lembrando eu adubei com com esterco bovina a terra aí tem 50 centímetros de fora fora aí ó 50 centímetros de fora fora e cavado de fundura e 50 centímetros largura adubei com esterco coloquei um pouco de pó de serra no meio e depois de pronto por cima no lugar que eu plantei elas eu coloquei um pouco de húmus de minhoca isso aí de acordo que a gente vai irrigando aí como eu vou também tá irrigando com o churume isso aí vai descendo para a terra e ela vai se alimentando desse esse húmus de minhoca que o húmus de minhoca segundo segundo que eu pesquisei é ainda melhor de que o churume melhor de que o melhor de que o esterco bovino né então é eu tô usando muito isso aí e graças a deus hospitais estão respondendo estão ficando boas estão crescendo bem aquelas ali eu plantei já tem 15 dias quem vem seguindo aí nosso canal sabe disso pode ver que já começou ó já começou a grudar a raizinha aqui já né significa que já pegou então tá gente tá aí mais uns três meses eu quero ver se hospital é tudo aqui em cima algumas aqui faltou porque eu fiquei em falta com a delas em casa pensei que tinha mas cheguei lá já tinha sido vendida então é vou fazer outros enxertos lembrando que aqui é só enxertada gente não tem nenhuma que não seja enxertada ó enxertada enxertada olha embaixo enxertada 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 muitos amigos perguntando sobre enxerto comigo gente é gente pra ser sincero eu tô a maioria dos meus enxertos agora é assim ó fenda cheia ó aqui também fenda cheia ali também é que a fitinha tá atrapalhando é claro que ainda tem alguns ainda que igual isso aqui ó foi feito com a chave philips um buraquinho cachorro mas a grande maioria é fenda cheia bem mais rápido da gente trabalhar então tá aí ó as mudas tudo enxertada aqui também as golden também tudo enxertada gente ó enxerto não sei se tá dando pra focalizar que o sol tá quente ó enxerto enxerto todas elas são enxertada então tô dando preferência pra fazer as mudas enxertada pra ver o que vai dar aqui aqui é a brune só tinha três muda dela mas eu vou tá fechando aqui esse espaço aí vou tá fechando com ela também a brune flor vermelha enxertada também então tá aí gente tá aí explicadinho pra vocês aí é o que que eu uso aqui pra adubar minhas plantas além de muito amor e carinho é isso aí que eu falei contigo com vocês então gente quem quiser se inscrever aí no nosso canal gente do whatsapp aqui é só de deixar um número aqui nos comentários do vídeo dizendo que quer participar do nosso canal que eu vou fazer eu vou estar adicionando vocês aí e quem não é inscrito no nosso canal gente se inscreva aí se inscreva aí que a gente ainda tem muita coisa para mostrar sobre pitaya sobre os figos da índia ainda deixei um pouco de fazer vídeo sobre os figos da índia gente porque ainda não produziu a minha idéia agora quando ele produzir vou mostrar mais vocês aí ok então gente quem não é inscrito se inscreva aí aciona o sininho pra vocês receberem a notificação aí dos novos vídeos e compartilha aí com os amigos qualquer dúvida aí é só deixar a pergunta pra gente aqui ou entra diretamente no meu whatsapp aqui que fica aqui na descrição do vídeo ok galera um abraço e até mais e aí Obrigado.